E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Espiritismo Sem Mistério Sem Fazer Nada Por mais de seis meses Você já pensou nisso? Mais de seis meses sem fazer nada? Então, mande seus comentários, escreva para a gente Você também pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior Através do telefone 0 operadora 11 996 433827 Então, Andréa, vamos retomar o que nós estávamos falando no bloco anterior Isso mesmo, saudade A respeito de que em 2017 nós teremos as seguintes, vamos dizer assim, férias e feriados Vamos lá, vamos no nosso slide Olha aqui, temos Em 2017 nós teremos férias, de férias nós geralmente tiramos 30 dias Isso para falarmos de trabalhadores na iniciativa privada ou no funcionalismo público Porque, por exemplo, se você é estudante, o tempo de férias dos estudantes costuma ser bem maior Estudante tira férias no mês de julho, depois em novembro, fim de novembro, dezembro, janeiro Vai voltar só depois do carnaval Então, para o caso dos estudantes, as férias são maiores Nós não estamos considerando, estamos considerando somente Trabalhador médio, né Andréa? Três dias e se você é estudante, faz de conta que você só tem 30 dias de férias Porque, na verdade, nós contabilizaríamos muito mais para o caso do estudante Por considerarmos quase três meses de férias para ele Mas, não é só as férias que nós estamos colocando na conta Nós teremos 49 fins de semana, ou seja, 98 dias Nós estamos considerando os fins de semana sábado e domingo Desde que nós tenhamos o trabalho de segunda a sexta Sábado e domingo, a maior parte das pessoas não tem uma atividade Alguns vão dizer assim Ah, mas é que eu trabalho meio período no sábado Ah, tudo bem Você trabalha meio período Mas nós estamos considerando uma jornada de trabalho de segunda a sexta-feira De oito horas por dia Sábado e domingo não são considerados dias de trabalho Por isso, nos fins de semana, como nós teremos 49 fins de semana Não incorporamos os quatro das férias, hein? Por isso que são 49 Seriam 53, mas nós já contabilizamos nas férias Sim Quatro fins de semana Então, são 49 fins de semana vezes dois dias Sábado e domingo O que dá 98 dias Em que você não estará vinculado a um trabalho remunerado A um trabalho de sair de casa Ficar fora de casa Oito horas Depois voltar Você estará sem essa atividade Além disso, põe aqui na geral, Vitor Olha, nós teríamos em 2017 Feriados São 10 dias de feriados Isso Que feriados são estes? Aqueles que estão na nossa rotina De vida normal Feriados comemorativos Feriados religiosos Feriados que nós temos no calendário oficial Não inserimos aquelas datas regionais Que às vezes são feriados em determinados lugares Não inserimos Existem alguns feriados comemorativos Como é o caso da consciência negra Em que há cidades que guardam como feriado Outras que não fazem o feriado Estes nós não consideramos Apenas aqueles feriados Que acontecem durante a semana E que valem para todo o país Então, no ano de 2017 Serão 10 dias Porque há um ou dois Que vão cair no fim de semana Seriam 12 Mas como vão cair no fim de semana Não serão computados Como dias úteis Nem como dias não trabalhados Então, teremos neste ano 10 dias em que Apesar de ser um dia normal de trabalho Nós não trabalharemos E por fim Por fim, nós teremos aqui Os dias úteis que foram cancelados Ou seja, nós teríamos 5 dias cancelados Dias que nós comentamos no bloco anterior Que são aqueles dias que a gente geralmente Tem gente que emenda Tem o costume de emendar o feriado Tem essa possibilidade Geralmente até fazem isso como uma rotina As próprias empresas fazem uns cálculos De horários de trabalho Para que não haja necessidade das pessoas Irem trabalhar nesses dias Em que são chamados ao descanso Um pouco mais longo Então, neste ano Haverá 5 dias Que estarão Ou na sexta Ou na segunda-feira Nos quais as pessoas normalmente trabalhariam Mas que porque Na quinta Ou na terça É feriado oficial Então o povo faz uma emenda Um enforcamento Do dia útil E aí Solange Somando todos estes dias Em que nós não precisaremos trabalhar Nós vamos ter um total de 143 dias Sem trabalhar Olha que interessante 143 dias Sem trabalhar Imagina isso Tem certeza que ninguém nunca pensou nisso Que é essa quantidade de dias 2017 Vai estar já começando com boas notícias Para aqueles que não gostam de trabalhar Não é? Geralmente a gente sempre vê as coisas por esse lado Ai, quanto menos eu trabalhar melhor E é isso que nós estamos te dizendo Neste ano você vai ficar mais de 6 meses sem trabalhar De folga Mas Veja só no próximo slide Vamos lá, Vitor Esse mesmo Dos 365 dias de 2017 Devemos subtrair os 143 dias sem trabalho Restando assim 222 dias Ou 5.328 horas úteis Está vendo? O ano tinha 365 dias Agora já tem 222 dias Por isso que eu falei para você Pega um papel, uma caneta, um caderno, um lápis Vai anotando isto Para que você faça as contas Que você não diga que eu estou inventando Que nós estamos aqui Querendo só te dar ilusões ou esperanças Que não sejam verdadeiras Então Se você subtrair de 365 dias Os dias em que não vai trabalhar Seja porque está de férias Seja porque é sábado e domingo Seja porque é feriado E porque vai emendar Você ficará sem trabalhar 143 dias no ano E se você subtrair então Esta quantia Que você não trabalha Daqueles dias que o ano te apresenta Você terá 222 dias Em que de verdade vai ter que trabalhar Úteis Que são dias que você vai sair de casa Que você vai ter que ir ao serviço Que você vai ter que trabalhar E trabalhar efetivamente Correspondendo a essas horas 5.328 horas Exatamente Vamos No próximo slide Lembrar a você uma coisa importante Não se esqueça disto Antes de você ficar Argumentando Que você não é desse jeito Que você não acha que vai ser assim Dê uma olhadinha no slide Que nós estamos colocando para você Só para que você entenda É o slide seguinte Você vai ver na tela Vamos recordar Que estamos nos referindo A dias e horas úteis Considerando 8 horas diárias De atividades materiais De um trabalhador Para a obtenção de seu sustento E de sua família Bem Este é um alerta importante Nós não estamos Criando uma situação anômala Pegando Um indivíduo Pensando De uma De uma situação específica Só dele Não Nós pegamos Aquele que é o maior Contingente de trabalhadores Aquele que trabalha 8 horas por dia Num esforço material Para ganhar o seu salário E Com ele Sustentar a sua família Como eu disse no começo Não é solante Nós temos pessoas Que não se enquadram Nesta rotina Temos pessoas Que trabalham Em outro tipo De disciplina De horários Pessoas que trabalham Em casa Usando o computador Pessoas que usam Ferramentas Que permitem Que ele não vá Todos os dias Ao emprego Profissionais da saúde Que tem uma outra rotina De horários Por exemplo É Que trabalham Com escalas de serviço Horas intercaladas Exato Nós estamos citando aqui Para você ter uma noção De quanto tempo Vai ficar sem fazer nada Estes trabalhadores Cujo perfil São deste tipo Este de 8 horas Como está aqui no slide Considerando essas Atividades materiais Para um trabalhador Que vai precisar Obter o seu sustento Então Nós chegamos A seguinte Contagem Como vimos A 222 dias Úteis Mas André 222 dias úteis Mas isso não dá 6 meses Não 143 dias Não dá 6 meses Você está mentindo Para a gente André Você falou que a gente Ia ficar afogado Mais de 6 meses E só tem aqui Um pouquinho mais De 3 meses Um pouco mais De 4 meses Puxa vida Já não é bastante 143 dias Não fazendo nada 143 dias Sem fazer nada Puxa Se você for ver 4 meses Sem trabalhar Nós recebemos O salário Por 12 meses E só com Esses descontos De atividades Nós já ficamos Mais de 4 meses Sem Fly Sem muito Compromisso Não estou querendo Que as pessoas Percam os direitos Adquiridos Nem estou querendo Que você seja Descontado Do trabalho Que não fez Não Mas eu estou querendo Que você pense Na realidade Como que são as coisas Porque muitas pessoas Solange Reclamam da vida Acham ruim Ter um emprego E se esquecem Do que é que estão Realmente fazendo Do quanto está pesando Sobre ela O serviço Que tem que realizar Se queixam demais Sem meditar a respeito E o nosso programa Vai fazer com que A mente Essa inteligência Que você possui Esteja sendo aberta Para considerar Coisas que até então Você nunca havia pensado E até agora Você já descobriu Que em 2017 Não vai trabalhar 143 dias Que já é muito surpreendente Antes do nosso intervalo Deixamos o convite Para você participar Da campanha Espiritismo Precisa de Você SOS Essa campanha Visa manter a divulgação Da doutrina espírita Da TV Mundo Maior Da Rádio Boa Nova Basta ligar no 0800-1218-38 E participar Inscreva-se no Clube Amigos da Boa Nova Também Ou através do site Amigosdaboanova.com.br Nós vamos para um rápido intervalo Já já estaremos de volta Uma vez mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho